Fala galera, tem chu na área, trazendo mais um vídeo para o canal, hoje com Resident Evil 6, iniciando o terceiro capítulo da saga de Leon, e como sempre vou estar lembrando o pessoal que assistiu o vídeo, que não esqueça de avaliar, fazendo os comentários aí, dizendo o que acharam do vídeo, e tirando suas dúvidas, ou caso esqueça algo aí, comenta que a gente resolve o problema. E se for novo no canal, não esqueça de se inscrever, dá aquele joinha e favoritando para ajudar aí na divulgação. Então, bora lá! Logo à frente aqui a gente vai ter um emblema de serpente, vou trocar aqui para pistola, lá em cima, teta, mais um para coleção e tal. Eu vou estar cortando algumas curticinhas aí, só para não deixar o vídeo mais dinâmico, né? E não muito longo. Próximo vídeo eu pretendo estar trazendo novidade para a galera, espero que vocês curtam aí. É um game novo que lançou faz pouco tempo. Não abram esse caixão mesmo aqui, que tem uma cobra ali. Vai sugar pouco aí do sangue de vocês, mas vai sugar, né? Aí tem um ponto de habilidade bom para vocês. Vamos seguindo. Aqui vai ter uma arma. Notem que não diz, né? Tem uma arma aqui. Essa arma aí, ela é secreta do game. Quem passar por ela não pega mais. Ela não é boa, mas dá para utilizar aí. Eu não chego a usar ela muito, mas quebra o galho aí quando vocês querem. Estão sem bala, tu viu que ela tem uma faca ali na ponta da água. Opa, 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 opa. Quase que eu fui, galera. Eu deveria ter falado uma oração ou duas enquanto você ainda estava no caixão. Por que não é que o morto nunca permanece morto? Esses zumbis, eles largam o ácido. E tem aquele vermelho ali que ele... Ó, ele já vai falar gostei. Ah, mundiço. Que maravilha. Momento noob, galera. Vamos dar bola. Não era esperado. Vamos lá então. Não é foda de ir lá e enfrentar aquele zumbi? Aqueles... Deixa aquele cara vim. Tirando aquele vermelho primeiro. Que ele vai se transformar no... No bloodshot, cara. Bloodshot. Tem que fazer ele pular aqui até pra... Porque aqui é muito curto o espaço, né? Não, não vou. Transforma o mundo. Ae, agora ele vai pular. Já era. É isso que eu queria fazer, né? Mas eu não me liguei que estava. Ah, não. Opa, meu. Esqueci o lele. Ele não é louco da cabeça. Nem vou arriscar da pula aqui, que eu já vi que ele tá meio suicida hoje. Aqui vamos dar uma de ninja, né? Já era. Vamos pedir pra Helena fazer um help pra gente, vai ter que ir lá, desligar essas chamas, né? Enquanto isso a gente dá um... Mira bem aqui, só pra explodir o Bloodshot. E não é mais pra vir nenhum por enquanto. Vamos esperar aí... Helena demora pra chegar até lá. Ela vai dar um... Ó, desligou. Agora vai encher de zumbi aqui. E a gente vai lançar chamas aqui pelo esse tigre que tem ali. Primeiro vamos... Vasculhar essa porta aqui. Aqui ele vai utilizar aquele anel que a... Que a ida deu aí no segundo capítulo. A gente pode abrir. Só que demora aí pra... 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 Abrir totalmente. Então... A gente vai ter que esperar e matar aí os zumbis. Aquele fogo ele não adianta muito. Não é muito útil. Só se vocês chegarem ali a... A puxar... Os zumbis pra... No meio daquele fogo lá. Ó lá vem o Bloodshot bem louco. Eles vêm bem retardados assim. Só que foda que vem um do nosso lado né. Eles atiram aço. A Helena não consegue dar conta... De todos os zumbis. Que vão ficar aparecendo aí. Então quando tu vê que... Ah, mata a gente. Ó, morreu um. Fique ligado aí do que vai vir pelas costas. Ó lá vem o... Bloodshot. Tem bastante Bloodshot nessa parte aqui. Ó agora é que ele encheu aqui ó. Quando enche daí vocês tentem né. Tentem arrastar. Ali tem uma... Carinha... Suicida ó. Tem uma cara com um pedaço de... Pau ali velho. Boa Helena. Não. Não larga pra mim e invadir. Ó. Bala louco que não... Precisa se dar né. Agora vocês vão fazer o seguinte. Tem que catar. O presídio já liberou. Não é só. Que mentira né. Ah tomei. Ainda não. Vê se consegue chamar os... Zumbi pra cá. Ela gasta lá tá. Se liga. Aí. Vamos queimar a Helena e dar o troco aí. Porque ela quis me... Me matar. Ó. Liberou a porta. Eu quero queimar os zumbis. Eu quero queimar os zumbis. Pra não terminar isso. Ah é. Palavra nenhuma velho. Veio retardado lá. Ah não deu. Afiada. Vamos falar palavrão. Não. Bloodshot não. De fuder. Não vai dar tempo não. Vamos matar esses daqui? Vamo. Ou não. Vamos embora ou vamos matar? Aqui tem fogo. Queimar ele. Tem um bloodshot aqui. Não vai dar pra matar. Vai repetir. Vamos lá. 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 Quem é? Ai. Fica aí. Você tem um serviço. Olha uma erva vermelha. Parece que está nas catacumbas. Só falta uma erva verde. Aquele... sei lá, acho que é um dragão d'água. A gente vai ter que enfrentar na próxima parte aí. Ele é bem chatinho, mas não é foda não. Ó, entra aqui pela direita, tá? Vocês estão vindo de lá. Entra aqui pela essa passagem. Vai ter mais um emblema de serpente para a gente pegar. Opa! Tá aí então, mais um para a coleção. Isso aqui é uma palhaçada, galera. Porque... Vai vir um zumbi debaixo d'água. Isso aqui é muito tenso de o cara... Conseguir escapar deles. Escapar dá, né? Só que eles estão debaixo d'água. A gente tenta atirar neles. Eu não cheguei a tentar. Usar uma arma mais forte. Ó. Então, sei lá, acho que é melhor se você pega. Daí tu mata eles com um hit só. Ó. Ela ainda vai demorar, como sempre, para... Liberar a passagem lá. Não peguei erva verde ainda. Não sei qual é a dificuldade que tem lá naquele aí. Não joguei com a Helena ainda, né? Põe. Continua mudando! Está funcionando! A Helena! Mas vamos dar um help lá para a Helena. Helena, você está bem? Tudo bem, mas estou bem aqui agora. Eu vou cobrir o que eu posso. Apenas continue indo em frente. Três tiros. Não vou nem comentar. Ali eu acertei um disso. Acho que é isso aí. Só tem um amiguinho meu aqui. Ok Leon, vá! Leon, eu não consigo entrar. Você pode abrir ele do seu lado? Espere, deixa eu ver. Sim, estou bem. Aqui vai ter uma parte só de... De usar essas manivelas aí? Ah, de novo? Sim, estou bem. Olha, a Helena está no filme, ele dá uma de retardar. E levanta só porque não está debaixo do negócio. Leon! Leon! Helena, você está bem? Tudo bem, mas estou bem aqui agora. Eu vou te cobrir com tanto que eu puder. Só continue indo em frente. Ok, Leon, vá! Leon, eu não consigo entrar. Você pode abrir de seu lado? Espere, deixa eu ver. Você pode entrar agora? Sim, eu vou! Não tem jeito que estamos chegando com aquele cara. Leon, eu vou parar de parar ele. Olha, eu vou parar de parar ele. Olha, olha lá embaixo. Ele que está fazendo... Aquelas espinhas ali. Subir. Aqui a gente vai ter que procurar uma manivela. Olha o que. Não tem o que aqui. Onde vai vir o Bloodshot? Veja. Não tem medo de te dar em frente. O que vamos fazer? Exatamente, está o que? Espera aquele carinha lá, ó. De vermelho, todo vermelho com o Bloodshot. Chegar em cima da manivela. Manivela, não. De cima dessas lâminas. Aí... 보� começa os apatinhos. Ó, pera aí. Oh... Oh Fover! Tá, corre! Olha aí, rapaz! Consegui matar o Bloodshot, sem ele virar! Bom, vamos lá pra manivela. Esqueça aqueles zumbis lá. Não sei se vai dar tempo, né? Vamos tentar. Aqueles assos dele vão longe pra caralho. Acho que deu tempo, sim. Vou esperar a Helena fazer a parte dela. Isso aqui é o 3 dessa arma aqui. Ah, eu não. Tá feito, vambora. Bom, é isso aí, galera. Aqueles que curtiram o vídeo, não esqueçam aí de avaliá-lo. E a gente se vê aí no próximo. Então, tudo de bom pra vocês, um grande abraço. Valeu, fui! Tchau.